Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará O nosso segmento agora galerinha vai fritar um aipim Aqui o canal Manteiga show de bola Como sempre só dicasinha boa O nosso segmento agora galerinha vai fritar aqui Aipim na manteiga show de bola Tá galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Show de bola Aqui ao lado já teve um frangozinho aqui ó Feito galerinha uma delícia Frangozinho bem gostosinho bem temperadinho Show de bola Ó Bem temperado show de bola Uma delícia um frangozinho aqui ó Nunca triste já feitinho Já no esquema Já finalizado Aqui ao lado do nosso segmento já tá com uma aipizinha Tritando uma aipim aqui na manteiga galera Só no jeito Show de bola Daqui a pouquinho Fica todo douradinho Uma delícia Show de bola Aipizinho já foi cozido Agora é só Cortadinho assim Um cubinho pequenininho assim Razoável E a galera do nosso canal Criatividade Ceará Acompanhando aí o nascimento Fritando a aipim na manteiga Show de bola né galerinha Show de bola Vão se inscrevendo aí no nosso canal Criatividade Ceará Dando um like Que nós estamos juntos galerinha A galerinha assistindo o nascimento Fritando a aipim aqui ó Já começa a mudar de cor tá galera Show de bola Nosso canal aqui só tem tudo Que é de melhor com facilidade pra vocês Por isso não perca o tempo não Vão se inscrevendo aí no nosso canal aí Ativando aí o sininho de notificação aí Você se inscrevendo no nosso canal Criatividade Ceará Você só tem a ganhar Aprender a fazer as coisas Aprende de tudo aqui no nosso canal galerinha Você vai aprender um pouquinho tá Vai aprender a fazer comida Vai aprender sobre o direito Vai aprender sobre receita Sobre tudo Então é o seguinte De tudo Nosso canal tem um pouco Então é isso aí Vamos Caímos pra dentro aí do nosso canal Criatividade Ceará E aprender a fazer de tudo pouco Show de bola Vão se inscrevendo no nosso canal Criatividade Ceará Dando um like E arrochando um nó Galera Vendo uma cena Eu vou tá aqui Só mesmo pra Auxiliar as paradas aí Postazinho de bacana Receita de comida Culinária Supo Tudo de bom De melhor O nosso canal Criatividade Ceará Tá se destacando aí De um tudo E tá aí Estamos agora fazendo Uma empurda Frita Só na manteiga Show de bola Ao lado aqui Ao lado nós temos Nós temos um franguinho Galera Uma delícia Esse franguinho aqui Uma delícia Você Você Come um franguinho desse aí Que soa Que fica suado Uma delícia Aqui ao lado Nós temos uma impedição Sendo frita Só na boa Só na maracutaia Como diz o meu amigo Raposo Do canal Esparcioso Só maracutaia Então é isso aí Tamo junto Terri forte E fritando Uma empurda aí Né Estamos se inscrevendo No nosso canal Galerinha Compartilhando Nossos vídeos Aí Mandando os vídeos Que vocês acharem Bem legal Vamos compartilhando Aí com os amigos De vocês Ah tem uma amiga Bem legal Manda o nosso vídeo Pra ela Entendeu Tem um colega Mãe Pai Amiga Tia Tio Gente boa Pega nossos vídeos E joga pra lá Vamos compartilhando Nosso vídeo aí Que é pro nossos vídeos Tem mais acesso Que mais pessoas Tudo de bola Quitando Um aimpim Na manteiga Dica aí Do nosso canal Criatividade Ceará Galerinha O aimpim Cara Ele fica bem crocante Sabe Fica bem gostosinho Aí você Vai comer Um franguinho Desse aí Como um franguinho Com um aimpim Com manteiga Feijãozinho Arrozinho Porra Não tem um almoço Melhor do que isso Uma comida saudável Uma comida natural Comidazinha Que você faz Na sua casa mesmo Não tem despesa De nada Entendeu Só pegar o aimpim Cortar ele de tubinho Cozinhar E fritar ele na manteiga O franguinho Também vem pra cá O franguinho Você corta ele todinho Cozinha Tempere Bem gostosinho Com um pouquinho A água Como vocês estão vendo aí Cheio de bola Faz um arrozinho Feijão tá na geladeira Arroz tá na geladeira Então Cheio de bola Aqui só O aimpim Fritar aqui Depois Esquentar o feijão Esquentar o arroz Cheio de bola Vamos ficando até o final Dos vídeos aí Dando like Vamos dar like aí Vamos conversar os vídeos Ficando junto Vamos lá Vamos lá Cimenta Queira Vede Fazer Uma Vamos lá, vamos lá. E aqui já está mudando de cor, né? Cheio de bola. Fica muito gostosinho, cara. Não é desenfrito assim na manteiga. Pô, é show de bola.